E aí pessoal aqui quem fala o Wok666 estamos aqui para mais um vídeo Dessa vez aqui entrar numa missão que a missão da CS Chan aí chegou no dia 25 então vamos fazer aqui a missão o mais rápido possível vou chegar no spam Beleza, arregaçamos. Beleza, arregaçamos. Beleza, arregaçamos. Beleza, arregaçamos. Beleza, arregaçamos. 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 Beleza, arregaçamos. Beleza, arregaçamos. Beleza, arregaçamos. Beleza, arregaçamos. Esse daqui falta o que é? Falta tudo, menos esse daqui. O boneco eu já fiz. Eu preciso desses dois cartões aqui. Esses dois cartões aqui, se eu conseguir eles, eu consigo fazer esse daqui. E você ainda pode usar como decoração para o seu quarto. Essas coisas aqui. Ficou bonitinho até. Para a decoração ficar interessante. Não vou gastar com essas merda não. Por enquanto não. Estava criando essa cabeça aqui. Depois eu vou tentar pegar essa cabeça. Mas por enquanto não. Bom, há muita coisa aqui legal. Essa daqui é uma das guerras que eu queria desde o começo do Geth. Eu não consegui pegar no evento da Lilo. E apareceu aqui de novo nesse evento. Que é muito bom. Esse monstro é um dos chefes que você enfrenta no jogo mesmo. No jogo do Cosmic League. Que no primeiro jogo ele era mais daorinha. Mas cagado né. E bom. Eu vou tentar ir mais uma. Para ver se eu consigo aí. Um item dos que eu preciso. Porque realmente está faltando aí. Os itens que eu preciso. Falta só dois cartões. Que bom. Eu vou tentar aí. Causar dano. Bom. Vamos ver aqui. Como isso daqui ocorre. Bagou. Vou colocar o satélite universal. Que também dá muito dano. Nesse monstro. Só que. É. Uma embaceira do caramba. Parece que o pessoal vai ter que me proteger. Porque. Isso daqui é horrível para lutar. E é mais para matar monstro. poco. Fecha. Isso daqui é muito fácil. É. Não pode ter que me derra não. Opa. 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 Tá lindo. É. É. Não pode ter que me derra. Opa. Opa. É. Opa. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Eu procuro que os vencedores disso aqui já são bem alcalhados. Lembrando que você só vai conseguir encontrar esse monstro de missões de nível 3 pra cima. Oh, caramba. Oh, caramba. Nossa, me lasquei que hard ainda. Não. Ah, merda. O bicho me matou ainda. Não, os únicos que podem matar eles agora são esses caras. O que é esse bicho aí com o metrador que tá trollando? Ok. Os monstros forem embora. O que é esse bicho? É. É, foi uma sacanagem do caramba colocaram drop de C e não avisaram que ia ter megalook. que eles deveriam ter avisado um pouco antes pro pessoal farmar um pouco, né? Mas não. Do nada. Chegou a megalook e a gente ficou ué. Aqui temos a remoção, que a gente pode pegar no bingo, que eu já tinha pegado na megalook antigamente. Tem esse daqui que eu já tinha pegado. E, bom, as guiares, monofokers aqui em cima. Eu queria muito essa guiaira aqui. Essa guiaira aqui é muito louca. Também eu queria essa e essa e essa daqui. Essa daqui eu tenho raiva, mas se eu pegar essa daqui eu me ringo da geral. Essa daqui também é boa. Bom, a maioria dessas guiares aqui em cima são ótimas. Até essas daqui de signo são ótimas. O que é essa daqui? Mano, que da hora. E, bom, é... Olha, um zodiacuares azul. Que foda. E, bom, é... Eles colocaram a megalook aqui. E, bom, eu achei bem legal. Mas eu acho que eles deveriam ter avisado um pouco antes para poder juntar um pouquinho de C para rodar. Nossa, só um? Um remix raro. Cinco mil wings. Na moral, o pessoal que pega isso daqui se mata, hein. É, tem muita coisa da hora aqui. É, tem muita coisa da hora aqui. Deixa o seu like. Deixa o seu favorito. Se inscreve no canal, quem já não for inscrito. Quem quiser me ver pegar aí, ou quem quiser me ajudar a pegar aquela gear lá na CS Shan. Que é... Cosmic Legend Shan, alguma coisa assim. E, bom... Essa daqui é a que eu quero. Estava lá atrás dela desde o começo. E, bom, essa daqui é uma gear muito da hora. Também vou pegar ela. Mas, antes disso, eu vou lá no meu quarto e vou colocar... Caramba, né? Não, na praça espinha não. Eu não moro na praça espinha. Eu moro no meu quarto. Ó, aqui são os quadros que tem agora, que dá para pegar. E, bom, eu peguei aqui uma coisinha muito louca que eu quero colocar aqui no meu quarto. Isso daqui. Ah, o boss. O filho da mãe me deu um trabalho. Mas, tá aqui. Finalmente aí eu tenho... Meu, ele é muito bonito. Sério. Muito louco. Mas, é isso. Quem gostou já sabe. Like favorito. Se inscreve no canal. É... Eu não dei atenção aí para o carinha que estava falando comigo, mas... Aqui, ó. O Blade. Deixa eu falar com ele antes. Então, um salve aí para o Blade. Desculpa eu ter te ignorado aí. Eu realmente estava gravando e não queria parar muito. Mas, é isso. Quem gostou. Like favorito. Se inscreve no canal. E, é isso. Vá quem falou. Vá quem vazou. E fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 還有i. Vamos lá.